A rocha inteira do Brasil! Vai! A civilização é só de coligados, nadando em fustulhão Basado com a farência, amante da curtição Abel de firma, forte, paladeiros de plantão Reggae de varal, CPF de faeiro E um estado civil retenizado de São Paulo Naturalizado, cidadãos luxurianos Agora eu tô te batizado Luxurianos, oh, oh luxurianos Levantem os cifrais e vivem ostentando Su, su, sucesso! O pai da ostentação aqui tá no comando Luxurianos, oh, oh luxurianos Levantem os cifrais e vivem ostentando Luxurianos, oh, oh luxurianos O pai da ostentação aqui tá no comando O pai da ostentação, oh, oh luxurianos O pai da ostentação tá no comando Faz o ele, vem, 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 vem! É... O pai da ostentação, viver intensamente Diversamente do planeta luxúria Aonde a civilização é só de caligados Nadando bem cultural Casado com a farrença, acabantes da construção Adão de pima, forte, paladeiros e plantão RG de barão, CPF de farreiro E o estado civil eternizado de sedeiro E naturalizado, cidadãos luxúriados Agora eu tô te batizado Aluxurianos, oh, aluxurianos Evoltem os cifrais e vivem ostentados Aluxurianos, oh, aluxurianos O pai da ostentação é que tá no camado Aluxurianos, oh, aluxurianos Evoltem os cifrais e vivem ostentados Aluxurianos, oh, aluxurianos O pai da ostentação é que tá no camado Aluxurianos, oh, aluxurianos Levoltem os cifrais e vivem ostentados Aluxurianos, oh, aluxurianos O pai da ostentação é que tá no camado Silêncio no ambiente A brasa fresca queima quente Silêncio no ambiente A brasa fresca queima quente Lá de aluxurianos, oh, aluxurianos Eu senta, eu senta, eu senta 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 Faz o ano que chegou a luxurianos É com o Peligado e Rafael Moura Sucesso, oh, aluxurianos Vai começar a luxurianos A dialota depravada Te quero da cama, na rua, no carro, na escada Leve, esfria, bate, esquenta Eu quero agora aguentar Sucesso! Acerta, acerta, acerta A depravada 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 acerta Sucesso! Mas o L de Chego é luxúria! A luxúria no bolso e no cifrão Vai coibar essa luxúria! Su-su-su-su-sucesso! Cheguei em casa sete Passado de amor E me ganhou Perfeita na medida Acerta, acerta, acerta A daladinha me provoca Do jeito que deixa louca E hoje a noite vai ser longa Já que todo mundo tá pronta Vamos nessa, olha nós aí de novo A copa é de Ricardo e Rafael Moura Sucesso! Faz o L de Chego é luxúria! A afas da mesa Calcia no chão Tesão tá no teto João Tex dá mal Me abraça, me beija, me xinga, me agraia Eu não sou pescador Mas sou especialista E pega piranha Ô miguto Se revela E mostra que aquela Mocinha quer tá donzela Vida triste filme, portanto Feita na medida certa A daladinha me provoca Do jeito que deixa louca Hoje a noite vai ser longa Já que todo mundo tá pronta Vamos nessa, olha nós aí de novo Feita na medida certa A daladinha me provoca Do jeito que deixa louca Hoje a noite vai ser longa Já que todo mundo tá pronta Vamos nessa, olha nós aí de novo Sucesso! A daladinha me provoca Do jeito que deixa louca Hoje a noite vai ser longa Já que todo mundo tá pronta Vamos nessa, olha nós aí de novo Faz joelho que chega, uma luxúria A melhor tá aqui Vai começar a luxúria A felicidade de você é de estar aqui no meu bolso Vem pro gordinho virar, vem, 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 vem Opa, se te falar qual é o esquema Viver de ostentação é solução e não problema E o lema que é ostenta O boneiro no bolso traz as gatas pra brindar Opa, se te falar qual é o esquema Viver de ostentação é solução e não problema E o lema que é ostenta O boneiro no bolso chama as gatas pra brindar Ela é VIP, é barato, só as top, só os balates Faz o bar de uísque gelo, essa gata tá para o bar inteiro Chama ela que ela vem, pode chamar as amigas também Faz o bar de uísque gelo, essa gata tá para o bar inteiro Eu chamo o bonde pra brindar, chamo o bonde pra brindar Chama o bonde que hoje eu quero estentar Chama o bonde pra brindar, chamo o bonde pra brindar Eu chamo o bonde pra brindar, chamo o bonde e hoje eu quero estentar Faz o estenta porque pode Vem pro gordinho vira Vai começar a luxúria Eu faço te falar qual é o esquema Viver de ostentação é solução e não problema E o lema que é ostenta O boneiro no bolso chama as gatas pra brindar Eu faço te falar qual é o esquema Viver de ostentação é solução e não problema Eu lembro o lema que é ostenta O boneiro no bolso chama as gatas pra brindar Vem, 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 vem! Pera vip e amarote Só as top, só os valote, traz o bode whisky gelo Dessa carta para o baile inteiro Chama ela que ela vem, pode chamar as amigas também Traz o bode whisky gelo, deixa a carta para o baile inteiro Eu chamo o bode pra brindar, chamo o bode pra brindar Chama o bode e hoje eu quero ostentar Chama o bode inteiro filho Eu quero ostentar, eu chamo o bode pra brindar Hoje eu quero ostentar, eu chamo o bode pra brindar Pra brindar Eu chamo o bode pra brindar, chamo o bode e hoje eu quero ostentar Vai joelho filho Chegou a luxura Chama o bode pra brindar, que hoje eu quero jogar nota de ser pro alto O homem é apaixonado, não sente fome, só sente sede Tô com saudade até do cheiro daquele perfume E você é usada Eu tinha mané que já Ficou o empreendedor dentro da minha casa Faz o que posso fazer Se ela não quer mais viver Vem assim ó Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Avisa aí a ela que eu estou sofrendo Chafrendo por amar Alguém que já botou tudo no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Avisa aí a ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou tudo no meu lugar Sucesso! Sucesso! Vai começar o jura Busca nova, busca nova Batalha novo do barão Era o chat de novo O calor do seu corpo Alado do meu Aquele bechavado que um dia me deu Lá com saudade até do cheiro daquele perfume E você usava Lá com saudade até do cheiro daquele perfume Ficou o empreendedor dentro da minha casa Faz o que posso fazer Se ela não quer mais viver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa a ela que eu estou saudade Sofrendo por amar Alguém que já botou tudo no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa a ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou tudo no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa a ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou o trono no meu lugar Mais uma vez, eu vou beber pra não chorar E se eu choro é bebendo Tem mais um sucesso, é curtir mais um aí, hein? Portal Tua Rocha Hashtag estouro, hashtag sucesso, hashtag tudo, filha É muita luxúria! Sucesso! Vou ensinar a você a aprender a viver uma vida de luxo Te pego na sua casa rumo é uma nota mais top do fluxo Chega no dia importado, carro mais caro até o momento Pra te deixar a vontade vai observando o que é vestimento Olha a camada de espelho pra ela arrumar seu vestido fundo Ouro levanta a moral, trouxe o nome de vela na top do mundo Eu vou te levar pra tu ver o que minha vida te oferece Faça dinheiro de pata, chama as amiguinhas e bate o vazio Hashtag estouro, na noite com patrão é o bem barato Dos mais caros pra chamar sua atenção Hashtag estouro, na noite com patrão é o bem barato Dos mais caros pra chamar sua atenção Da noite com o patrão, meu open bar é dos mais caros pra chamar sua atenção Sucesso, hashtag estouro com o patrão Eu vou te ensinar a viver uma vida de luxo Eu vou ensinar você a aprender a viver uma vida de luxo Te pego na sua casa, arrumo a balada, mas tá muito fluxo Chegando de importado, carro mais caro até o momento Pra te deixar à vontade vai observando que é investimento Olha a tomada de espelho pra ela arrumar seu vestido curto E o ouro levanta a morada, eu sou a mão de bela na top do mundo Eu vou te levar pra tu ver o que minha vida te oferece Taça de hilo ou de prata, chama as amiguinhas e bate mais certo Hashtag estouro Da noite com o patrão, meu open bar é dos mais caros pra chamar sua atenção Hashtag estouro Na noite com o patrão, meu open bar é dos mais caros pra chamar sua atenção Hashtag estouro Na noite com o patrão, meu open bar é dos mais caros pra chamar sua atenção Hashtag estouro Na noite com o patrão, meu open bar é dos mais caros pra chamar sua atenção Hashtag estouro Na noite com o patrão, meu open bar é dos mais caros pra chamar sua atenção Eu vou trabalhar de xandor, o seu corpinho meu bem Eu vou mostrar o segredo que o papai tem Eu vou trabalhar de xandor, o seu corpinho meu bem Eu vou te mostrar o sucesso É isso, Ricardo Moura É muita luxúria Quer prazer? Adianta me doa da filha Eu sou pura estendação, ouro vinte e quatro quilates Dentro do meu quarto tem uma nova que é a voz aqui A piscina do meu dublão está cheia de água do mar Tá bem vinte e quatro horas sem vindo, será que hoje vai? Bem-vindo, é mais barata, mas não presta, neném Eu vou mostrar o segredo que o papai tem É vida mais barata, mas não presta, neném Eu vou trabalhar de xandor, o seu corpinho meu bem Eu vou mostrar o segredo que o papai tem Eu vou trabalhar de xandor, o seu corpinho meu bem Eu vou te mostrar o segredo que o papai tem Eu vou trabalhar de xandor, o seu corpinho meu bem Eu vou te mostrar o segredo que o papai tem Eu sou pura ostentação, ouro 24 lados Eu tenho tudo, meu pato tem uma nave, acaba o saque A piscina do meu duplé que está cheia de água do mar Lá vem 24 horas servindo o ciroc Tem vida mais barata, mas não presta, neném Eu vou mostrar o segredo que o papai tem Tem vida mais barata, mas não presta, neném Eu vou mostrar o segredo, ah, 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 ah Eu vou molhar deixando o seu corpinho, meu bem Vou te mostrar o segredo que o papai tem Eu vou molhar deixando o seu corpinho, meu bem Vou te mostrar o segredo que o papai tem Eu vou molhar deixando o seu corpinho, meu bem Vou te mostrar o segredo que o papai tem Eu vou molhar deixando o seu corpinho, meu bem Eu vou te mostrar o segredo que o papai tem Eu vou molhar deixando o seu corpinho, meu bem Vou te mostrar o segredo que o papai tem, filha Sucesso Venina Sapeca Toma Venina Sapeca, rebola, rebola Sente o meu swing, sei que tu adora Faz o quadradinho quando o meu som toca Sucesso Venina Sapeca, rebola, rebola Sente o meu swing, sei que tu adora Faz o quadradinho quando o meu som toca Sucesso Quando toca não para e não tu tá querendo mais Quando botou puxar o trio tu tá correndo atrás A tropa toda tá ligada na sua versão Quando você sensualiza e vai até o chão Venina Sapeca, rebola, rebola Sente o meu swing, sei que tu adora Faz o quadradinho quando o meu som toca Venina Sapeca, rebola, rebola Sente o meu swing, sei que tu adora Não faz o quadradinho quando o meu som toca Sucesso Portal Tua rocha Tua rocha É muito, é muito, é muito, é Vai ser pra cada linha do psicológico de vocês Mais filhas Venina Sapeca, rebola, rebola Sente o meu swing, sei que tu adora Não faz o quadradinho quando o meu som toca Menina Sapeca, rebola, rebola Sente o meu swing, sei que tu adora Não faz o quadradinho quando o meu som toca Sucesso Quando toca no paredão tu tá querendo mais Quando botou puxar o trio tu tá correndo atrás Patrô, 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 tá ligada da sua pressão Não faz o quadradinho quando o meu som toca Menina Sapeca, rebola, rebola Sente o meu swing, sei que tu adora Não faz o quadradinho quando o meu som toca Menina Sapeca, rebola, rebola Sente o meu swing, sei que tu adora Não faz o quadradinho quando o meu som toca Sucesso Menina Sapeca, rebola, rebola Sente o meu swing, sei que tu adora Não faz o quadradinho quando o meu som toca Olha ela chegando De roupa e a colada vai fazer o zum, zum, zum Tá coberta na grife Ela não é do tipo que ficar com qualquer outro Então não se apaixona Ela tem a manha De fazer sua cabeça toda se perder Ela é do crime Então se vacine Senão você vai ser mais um que vai enlouquecer Ela sabe, ela desce do jeito que mata É pós-graduada do mundo da safadeza Tem cuidado, moleque, senão tu derrapa Essa é safada Os pés à cabeça Ela sabe, ela desce do jeito que mata É pós-graduada do mundo da safadeza Tem cuidado, moleque, senão tu derrapa Essa é safada E essa é safada Os pés à cabeça Sucesso! Portal do Arrosa O coração dela não é de vida louca Mas sim de bandida É muito tempo, jura É culpa de Ricardo e Rafael Moura Olha ela chegando De roupa e a colada vai fazer o zum, zum, zum Tá coberta na grife Ela não é do tipo que fica com qualquer um Então não se apaixona Ela tem a manha De fazer sua cabeça toda se perder Ela é do crime Então se vacine Senão você vai ser mais um que vai enlouquecer Joga pra cima, moço! Ela desce, ela sobe do jeito que mata É pós-graduada do mundo da safadeza Tem cuidado, moleque, senão tu derrapa Essa é safada Os pés à cabeça Ela sobe, ela desce do jeito que mata É pós-graduada do mundo da safadeza Tem cuidado, moleque, senão tu derrapa Essa é safada Os pés à cabeça Sou, 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 sou! Vai começar a luxúria É felicidade, filha Tá aqui no meu bolso Por que cada frena é uma morte Vai começar a luxúria Eu todo tipo que não liga pra mais nada Hoje eu preciso de tão pouco pra viver A minha mão só quer uma lata gelada Cartão de crédito, cigarro pra acender E que se exploda a porra toda Eu quero é mais Depois da balada tem várias gata louca Pra entrar no carro do pai É bola, então vai É bola, então vai E que se exploda a porra toda Eu quero é mais Depois da balada tem várias gata louca Pra entrar no carro do pai É bola, então vai É bola, então vai É bola, então vai Faz o velho que chega uma luxura A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Eu dirigi na dez por hora Às quatro da madruga na avenida principal Ela tá no carona passando a mão devagar no meu cabelo É desse jeito mesmo Cê já pode imaginar o final E que se exploda a porra toda Eu quero é mais Depois da balada tem várias gata louca Pra entrar no carro do pai É bola, então vai É bola, então vai É que se exploda a porra toda Eu quero é mais Depois da balada tem várias gata louca Pra entrar no carro do pai É bola, então vai É bola, então vai Vai começar a luxura Vem pro meu mundo Eu quero é mais Depois da balada tem várias gata louca Pra entrar no carro do pai É bola, então vai É bola, então vai Sucesso pra cima, negra Eu tô no mundo da lua Tô em outra dimensão Ela já acendeu o narguilê Experimente aí um pouquinho do CV Mais tarde ainda tem frevo na rua Mas em quanta dia tô em casa com o três mina semi-nua O xalita foi ali no carrefour O que acabou a breja A porra vai tomar no isque Red Bull Red Bull te dá asas O teu corpo me dá prazer Meu bolso te dá dinheiro O dinheiro me dá você É o ré que eu queira Te taxa de meretriz Mas quando eu tava quebrado E fodido tu não quis Eu já andei nas ruas da cidade Vi até demais Do que o ser humano é capaz Alguns morrem de amor Aqui outros de saudade Alguns morrem de fome Outros de verdade Eu vou vivendo paralelamente A que a cerveja do meu corpo Que essa aqui já tá quente Se você tivesse o dó de ler a mente Entenderia porque sou assim tão inconsequente Mais tarde ainda tem frevo na rua Mas enquanto é dia tô em casa com o três mina semi-nua O xalita foi ali no carrefour O que acabou a breja E a porra vai tomar no uísque Red Bull Red Bull te dá asas O teu corpo me dá prazer Meu bolso te dá dinheiro E o dinheiro me dá você Não é que eu queira Te taxa de meretriz Na escola eu tava quebrado E fodido tu não quis Já andei nas ruas da cidade Vi até demais Do que o ser humano é capaz Alguns morrem de amor E outros de saudade Alguns morrem de fome Outros de verdade Eu vou vivendo paralelamente A que a cerveja do meu corpo Que essa aqui já tá quente Se você tivesse o dó de ler a mente Entenderia porque sou assim Eles me ensinaram a ser assim, filha Vá, 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 vá A que a cerveja do meu corpo Que essa aqui já tá quente Se você tivesse o dó de ler a mente Entenderia porque sou assim Eu vou vivendo paralelamente A que a cerveja do meu corpo Que essa aqui já tá quente Se você tivesse o dó de ler a mente Entenderia porque sou assim Tão inconsequente E consequente Faz o L É o brau delas Ela é bandida Mas nós investe Vai começar no churro, é Ela é bandida E nós investe Tava no vale pagando de periquete Tirando onda Os maluqueiros Deixa essa guerra Quem pega ela primeiro Eu peço o brau dela Eu peço o brau da migadela Eu peço o brau dela Eu peço o brau da migadela Eu peço o brau dela Eu peço o brau dela Eu peço o brau da migadela Eu peço o brau dela Eu peço o brau Ela é bandida e nós investe Calma no vale pagando de perequete Tirando onda, os maluqueiros Vem se essa gaca é quem pega ela primeiro Mete o vral nela, mete o vral na amiga dela Mete o vral nela, mete o vral na amiga dela Mete o vral nela, mete o vral nela Mete o vral nela, mete o vral da amiga dela Mete o vral nela, vral nela, vral nela Vai, 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 vai Olha pra senhora que chegou a luxura Mete o vral nela, mete o vral da amiga dela Mete o vral nela, mete o vral da amiga dela Mete o vral nela, mete o vral da amiga dela Mete o vral nela, mete o vral da amiga dela Bete o Vralna, Bete o Vralna, amiga dela Eu liguei a bajuela e me enxergou a luxúria, filha Curtei no sertanejo, com o dinheiro no bolso, é bom demais Vai começar a luxúria Sucesso Hoje é a sexta mais estranha da gaveta Já passou das oito e eu nem tô quem me brida Eu mudei de celular, o passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, vinciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Ok, pegou, 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 não pega mais Ok, beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada, vida do amor da minha vida, quem diria Ok, pegou, 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 não pega mais Ok, beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada, vida do amor da minha vida, quem diria Eu beijaria a mesma boca todo dia Sucesso pra cima, filha Nem tem o poder do cifrão, pega todo mundo Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito e eu nem tô quem me brida Eu mudei de celular, o passado não me achar Na balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar, vinciei só de provar No coração pendurei uma plaquinha que dizia Sucesso quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada, vida do amor da minha vida, quem diria Quem pegou, 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 não pega mais Quem beijou, 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 não beija mais Tem um amor de balada, vida do amor da minha vida, quem diria Eu beijaria a mesma boca todo dia Vai começar o churé Alô dia aí, meus irmãos, tamo junto Sucesso novo, hein O crema tá bom, hoje já tá esqueta Ela beijada, minha boca não tô pra aguentar Vou aumentar o sol, devido e um ar Tentar a mão cutucar e fazer ela delirar Calma, amor, fica de boa Vamos pro outro nível, vou tirar a sua roupa Fica tranquila, ninguém vai notar Os vidros só fomem, então deixa morrar Lave louco, lave louco Vidro embaçado, a gente fazendo gostoso Um ave louco, um ave louco Vidro embaçado, a gente fazendo gostoso Um ave louco, um ave louco Os vidros embaçado, a gente fazendo gostoso Um ave louco, um ave louco Sucesso! Isso aqui é novo, hein? Rocha Maria, 2012, tamo alê, tamo alê, tamo alê E a culpa de Ricardo e Rafael Moura Ah, mortal, tua rocha Percebe assim! O crema tá bom, hoje já tá esqueta Ela beijada, minha boca não tô pra aguentar Vou aumentar o sol, devido e o ar Deitar o banco do carro Ah, amor, fica de boa Vamos pro outro nível, vou tirar a sua roupa Fica tranquila, vem Ninguém vai notar Hoje tô só fomem, então deixa morrar Um ave louco, um ave louco Os vidros embaçado, a gente fazendo gostoso Um ave louco, um ave louco Os vidros embaçado, a gente fazendo gostoso Um ave louco, um ave louco Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Eu quero que vocês cantem comigo o refrão Que é muito fácil de fagdar, viu, gente? É muito fácil Vamos ensaiar, vamos ensaiar, vamos ensaiar sim, vai Um ave louco Mais uma vez, mais uma vez, vai Um ave louco, um ave louco O vidro embaçado, a gente fazendo vocês, vocês, vocês Um ave... Tá bonito, tá bonito, tá bonito Tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito Vai! Um ave louco, um ave louco Os vidros embaçado, a gente fazendo gostoso Um ave louco Um ave louco, um ave louco, um ave louco Sucesso! Sucesso! É demais, velho! Tem mais um, hein? Tem mais um aí! Bora, 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 bora! Sucesso é mais um! Depois que eu descobri que eu sou uma delicia Quem quiser me ter, que me conquiste Ha, 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 ha É muita luxúria! Sucesso! Vai! Vai! Lá de fingir que não é minha agora Eu já conheço o final dessa história Daqui a pouco a ficha vai cair Saudade vai bater E aí você volta Tá se achando Achando que eu tô na palma da mão Se você quer brincar de vai e volta Oh, iô, iô E se enrola do meu coração Será que você não percebe o mal que isso me faz? Perder tempo brigando é andar pra trás A vida é muito curta pra ficar chorando É saber Já estou desapegando de você Já estou me acostumando sem você E aprendendo a viver É saber Já estou imune a sua ilusão E tanto que doeu meu coração Até parou de doer É saber Já estou bem contigo viver sem você É saber Já estou bem contigo viver sem você Sossego perdendo pra tranquilidade É muita luxura Sucesso Vai Pode fingir que não é minha agora Eu já conheço o final dessa história Daqui a pouco a ficha vai cair Saudade vai bater E aí você volta Tá se achando Achando que eu tô na palma da mão E você quer brincar de vai e volta Oh, iô, iô Desenrola do meu coração Será que você não percebe o mal que isso me faz Perder tempo brigando é andar pra trás A vida é muito curta pra ficar chorando Essa vez Já estou desapegando de você Já estou me acostumando sem você E aprendendo a viver E aprendendo a viver E essa vez Já estou imune a sua ilusão E tanto que doeu meu coração Até parou de doer É saber E também consigo viver sem você E essa vez Também consigo viver sem você E essa vez Já estou desapegando de você Já estou me acostumando sem você E aprender E aprendendo a viver E essa vez Já estou imune a sua ilusão E tanto que doeu meu coração Até parou de doer E essa vez Dessa vez Também consigo viver sem você E essa vez Também consigo viver sem você E a culpa é de Ricardo e Rafael Mora Sucesso! A culpa é de quem, filhas? Hoje eu tô de boa É no gastar dinheiro E quem quiser no show me acompanha Eu tô sem freio Pode matar a pressa Eu quero é pagar Hoje meu cartão black É quem vai bancar Hoje eu tô de boa Quero gastar dinheiro E quem quiser no show me acompanha Eu tô sem freio Pode matar a pressa Eu quero é pagar Hoje joga pra cima Chama aí Vem, 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 vem Pode pedir e vai Eu vou pagar Toda aí da minha Toda toda vem gastar Pode pedir e vai Eu vou pagar Toda aí da minha Toda toda vem gastar É de 20 e vai Eu vou pagar Eu tô sem freio Toda aí da minha 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 Sucesso! Joga pra cima do chão Hoje eu tô de boa Eu amo gastar dinheiro E quem quiser no show me acompanha Eu tô sem freio Pode mandar a pressa Eu quero é pagar Hoje meu cartão black É quem vai bancar Hoje eu tô de boa Eu amo gastar dinheiro E quem quiser no show me acompanha Eu tô sem freio Pode mandar a pressa Eu quero é pagar Joga pra cima Chama aí Sucesso novo Vem, 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 vem Pode pedir e vai Eu vou pagar Toda aí da minha Toda aí da minha Toda vem gastar Pode pedir e vai Eu vou pagar Toda aí da minha Toda aí da minha Toda aí da minha Pode pedir e vai Eu vou pagar Pode pedir e vai Eu vou pagar Eu tô baixinho, 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 baixinho Novinha Pode pedir o que você quiser Que o papai vai pagar você É muito fácil o refrão Candei comigo assim, ó Pode pedir e vai Eu vou pagar Eu tô mais novinha Pra decorar mais uma vez, hein Pode pedir e vai Pode pedir e vai É isso aí É isso aí Eu tô mais Joga, ô Joga! Vai, 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 vai Pode pedir e vai Eu vão pagar Toda aí da minha Toda aleita Toda vem gastar Pode pedir e vai Eu vou pagar Toda aí da minha Toda é também Todaima Poder Pode pedir e vai Bieber Eu vou pagar Vai dividir, vai, eu vou pegar Sucesso! Vai começar o churro! É diferente, bebê Vai começar a luxúria! Sucesso mais uma nova, hein? Portão do Arrocha P.S.A. Acordei com a trinada e agora uma mensagem sua Uma selfie na cama quase sempre nula O texto bem coxinho, gordinho, vem me ver Eu tô com saudade, eu já sei do que você quer Quer jogar a guia com gordita em tomassagem Quer jogar a guia com gordita em tomassagem Tá querendo sacanagem, tá? Toma, 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 tomangá, toma, toma Você vai bater Toma, 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 toma Toma, 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 sem massagem Toma, 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 toma Toma, 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 sem massagem Sucesso! Aqui nunca fui no zá, eu sempre fui no churá, filha Acordei quatro da manhã, com a mensagem, com o metrô, meu amor Beijo linda, vamos junto O testo bem, com o xingosinho, vem me ver E eu tô com saudade, vá, 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 vá Quer, quer, joga aqui, é com gosto de macarrão, salvadinho, delícia Machuca o barão, não vem Joga, 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 joga Toma, 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 toma Joga pra cima que chegou a luxúria Toma, toma, que delícia mora ainda Toma, 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 toma Toma, 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 sem mais saque Ué, começa, é luxura E a culpa de Ricardo e Rafaela Moura Nou Mago